tchau não sei ele parou no espaço ele parou no espaço vamos fazer tiktok, Atari agora eu sou tico-teco agora eu sou tico-teco eu tenho que gravar tico-teco eu também sou tico-teco vamos galera eu também sou tico-teco vamos nãozinho como é que é a musiquinha? a dança de tiktok é oficial assim ó aí tem aquela lá também aquela que tá estourando lá e aí? e aí? qual vai ser? agora eu tenho que escolher sou eu ou a cachaça ô Ghost você tá com o microfone? o Luke ficava lá no meio de saco dele ô Ghost você tá ligado que você vai ser alvo né? porque você não descicula e não tem microfone vai ser alvo pra caramba você vai ser alvo toda vez o Ghost na moral o meu canal já é como quando vem esses caras paralíticos eu já fico com medo que os caras ficam aqui assim ó mas o Ghost ele tem full body só que ele não tem braço na vida real o Ghost? ah Lizzy você não faz isso? você não faz isso? de novo ela saiu do computador vai Lanzinho 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 fala galera meu eu gosto que nem eu tava velho esqueci inferno vai vamos 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 iniciar gente vamos lá hein bora todo mundo com a roupa de Among? não 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 pô cê quer tirar essa roupa massa de Pikachu? não bora 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 gente eu não sou o impostor eu não sou o impostor olha só em caso de você ser impostor já tem uma cura pra isso ah e aí realmente não tem como ó a Yuna lá ó a Yuna ali já ó ó ó Yuna eu te dou um motivo pra você não apertar esse botão cê quer ver? cê gosta do Pikachu? um momento amigo cê gosta do Pikachu? uh gente mataram o Pikachu e eu sei quem foi cê não gravou ele o Pikachu matou o Pikachu o Luciano? foi o Luciano o Luciano o Luciano ele não pode responder vou votar o Luciano porque ele não pode responder ô mano que que foi mano que que foi não fica assim não mano cê tá perto da ventilação porque é você né cê tá querendo entrar na ventilação né é verdade nossa senhora que maldade aqui vamos ver ele caindo ó ó lá ele caindo ui ó ele foi lá agora tem que fazer uma pergunta alguém gosta do Luke aqui? alguém gosta do Luke? eu eu ah alguém gosta dele? cê gosta dele? o Luke falou que ele gosta do Luke se bem que não se bem que pensando bem se bem que pensando bem eu não gosto muito não mas cê não gosta? então já que cê não tem amor próprio pode mostrar que filha da p*** cê viu ele me matou a frente de todo mundo porque ele me viu mano não é possível o que né o cara te mata na frente de todo mundo esticando o bracinho e a galera eu botei menino é o jogo psicológico mano ele vai ganhar se for sacrifício ele não falou nada ele não falou nada faz tiktok faz tiktok agora então mas é aí que tá não falou nada te mataram também eu tinha que alcançar alguém hora a hora você não pode falar a verdade vamos todo mundo falar a verdade é sempre que eu puto mais feio aconselho até no Ghost que ele não fala nada gente eu não ligo quem quer ganhar e quem é o impostor é só deixa eu jogar um pouquinho por favor ô Renan você é o impostor? deixa eu jogar fica comigo tá bom vambora eu só quero jogar um pouquinho eu vou desesperado fazer as testes agora mano aqui ó eu te protejo eu te protejo eu só quero jogar um pouquinho sai fora sai fora sai fora oh meu deus tá bom 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 literalmente do nosso lado gente onde é que o corpo tava onde é que o corpo tava onde é que o corpo tava tava aqui ó aqui ó no storage aqui ó não embaixo do lixo aqui ó pertinho do lixo aqui ó onde tá minha cabecinha aqui ó eu tava na elétrica mano passa um anão correndo eu não vi se foi ele eu passei o corpo dos asteróis eu não vi isso mesmo passa um anão correndo assim no meio da gente o Luke viu o Luke apertando o gatilho no lá o Luke não se mexe muito não que Una tá apoiada em você Una vai cair se você se mexer o Luke eu apoio agora cara eu sou rir desculpa mas você é o único que eu vi correndo falar pra cara mas fui eu que apertei pra voltar e tá parecendo aquele que voltou eu tenho folha eu tenho folha mano eu posso eu tenho folha eu tava fazendo quando você apertar no botão velho não me bota pra fora pelo amor de Deus vamos lá corre olha não corre é um sorriso não Não, 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 não. Ah, ele caiu, ele caiu. Tchau. Olha lá, ele parou no espaço. Ele parou no espaço. Por que ele parou no meio do caminhão? Ele usou animação do avatar dele, Renan. Ele ficou ali parado, eu não perguntei. Ele ficou lá parado. Caralho, passei mal agora. Vai, Yuna. Vai, Yuna. Levanta aí, Yuna. Levanta aí, Yuna. Levanta aí, pra fazer um negócio rapidinho. Não, não, não precisa não. Ah, você tá sentado no chão. Pode ficar aí, então. Não precisa de levantar não. Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui, maior. Opa, tô com um amigo, hein. Não, não. Como é que faz isso? Tem que sugar o negócio aí. Suga, 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 suga. Quem é que tava com a gente, irmão? Eu viro pra trás, virando alguém, caralho, caralho. O Moisés tava com a gente. O Moisés tava com a gente. Passou um vez nada, eu esqueci o Moisés aqui. Não fui eu, eu tava chorando. O Lucky tava com a... Ô, Lucky, foi você que me ensinou a fazer a task, não é? Não, não, mas eu vi ele. Eu que falei, eu que falei. Mas você falou com uma voz grossa, não? Yuna, quem que você acha que é a Yuna? Ó, Yuna... Yuna é um dos impostores. A gente tem que descobrir quem é um outro. Mano, eu fui impostor três vezes. Eu tô achando que é o Renan, eu tô falando sério. Eu não tô brincando. Eu fui impostor três vezes, maluco. Tá louco. Eu vou de Renan. Eu vou de Lucky, que o Lucky tá muito acusador. Galera, eu fui três vezes. Renan, tira o Lucky. Aqui pra você, ó. Ah, mano, eu não sei, velho. Lizy. Você votou o Lucky. Sim, foi eu ou o Renan. Volta no Lucky, Lizy. Volta no Lucky. É, volta no Lucky, volta no Lucky. Não, não em mim. No Lucky, safado. É, no Lucky, volta no Lucky. No Lucky. Eu tô falando que você aqui é o Renan. Eu tô falando que você. Mano, eu já fui três vezes, mano. Olha lá, olha lá, ele lá, parado. Olha lá, olha lá, olha lá. Aponta pra quem é. Eu sei que ela é. Essa facinha, mas é ela. É só você? É ela, mas mais quem? Ah, que fila. Finalmente. Eu sou... Eu sou impostor, hein, galera. Corre que eu vou te matar. Corre, Renan, que eu vou te matar. Corre. 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 Corre que eu vou te matar, Renan. Corre. Eu sou anonfóbico. Eu sou anonfóbico. Pede desculpa por ter nascido, Renan. Pede desculpa por ter nascido, Renan. Não. Olha ele escorrendo. Ai, caralho, mano. Você perdeu ou não? Porra, esse aqui eu tenho puta dificuldade, mano, pra fazer. Onde é que tava o corpo? Eu tava aqui com o Regi. Eu tava aqui com o Regi agora, mano, fazendo essa task aqui, ó. Eu tava fazendo shield e aí apareceu um corpo no Comandos. Eu tava com o Regi aqui. O Regi, o Regi, eu não tava com você aqui, agora fazendo a task aqui. O que me responde, é tu? Não, não sou eu, Ju. Não é tu? Caralho, esse olho aí, como é que eu vou ficar sério com essa porra do senhor? Fala sem rir, fala sem rir. Vai tomando calma. Fala sem rir, mano. Não sou eu, pronto. Eu tô pensando que eu sou rir e que ele tá correndo pra caramba, velho, de novo. Ele tá correndo pra caramba de novo, ele tá muito despeito. Não, coitado do Zorrírio. Não, gente, é maldade. Não, mano. Eles tão atrás de mim. Fui de mulher, não me matou. Não, mano, o Zorrírio tá... Ele me acusou, mas eu não acho que não é ele, não. Gente, o Zorrírio tava correndo porque eu tava brincando, falando que ia matar ele, mano. Aí tava eu e ele correndo, brincando. Sim, sim, mano. Sim, é. Mas vocês tavam descendo lá de baixo, velho. Tavam todo mundo de lá de baixo, velho. Não, eu não errei de clicar em ninguém. Vai ainda, volta aí, cara. Vai ainda, volta aí. Eu vi tu entrando, eu vi tu entrando, é que é uma batata. Será que é batatinha? Mano, mano, eu tô quietinha fazendo as minhas testes. Quer botar em volta? Calma, batatinha. Vem cá, batatinha, calma. Não, não. Vem cá, calma, vem cá, dá um abraço. Me dá um abraço, tá tudo bem. Não, mentira, eu quero sim, me dá um abraço. Tá, tá tudo bem. Ok, vamos ficar calmo. Agora vamos fazer as tasks, que eu tenho tasks pra cá. Eu já fiz a minha task. Eu sei que fica brincando aí, eu já fiz tudo. Ó o anão, eu vou ficar retraso. Ó o anão correndo, ó o anão correndo. Batatinha, olha, fica calma, batatinha. Fica calma, tô aqui sob o controle. Cara, o Luke, cara da mania. Mano, eu falo, eu vi os caras da esquerda de baixo. Não fui eu que te matei, eu ia te deixar viva. Olha aqui, eu só matei o Zorrílio e foi o Renan que te matou de maldade. Eu ia te convencer, eu ia vir pro nosso lado. E a gente ia matar o Luke, eu falei. O Renan que não entendeu o que eu ia te trazer pro nosso lado. O Renan foi o que te matou de maldade. Essa criatura horrenda aqui voando. Ninguém vai adivinhar. E aí O Renan que te matou de maldade.